E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a TV TCL e vou mostrar uma curiosidade pra vocês. Da TV TCL, ela é um produto aí da... não sei muito bem, mas parece que ela fez parceria com a SEMP. E tipo, ela é o sistema operacional dela, é Android. E... bom, pra quem quer jogar isso pro Nintendo, Playstation 1, bom, ela é muito boa. Eu vou mostrar aqui, a gente tá ali alguns jogos aqui do Super Nintendo. Vocês vão precisar de um controle igual a esse, ó. De um controle IPH pra Android. Eu vou conectar aqui, ó. E ele vai fazer a conexão ali quando parar de piscar a luz, ó. Ele conectou. E, ó, isso aqui é eu fazendo. E aqui tem alguns jogos do Super Nintendo aqui, ó. No Snare 9X. E eu vou testar aqui pra vocês verem aqui. Vou abrir aqui. Acho que tem alguns jogos aqui que já que eu joguei. Ó, tem até algumas hacks aí que eu peguei aí no... No Kleber Dicas. Algumas hacks aí. Não sei se tá dando pra ver aí. Tá um pouco embaçado. Não sei se é a minha câmera. Mas tem que... Vamos ver aqui o Próton Man aqui. Olha aí. Rodando... Bom, tem algumas listras marcas aí. Eu não sei muito bem porquê. Acho que é a configuração do emulador. E agora eu vou mostrar aqui o emulador de Playstation 1. Vamos ver aqui o emulador de Playstation 1. Não. Isso é próprio da TV, viu, pessoal? Não é... Eu não tô aqui utilizando uma TV Box. É apenas o mesmo da TV aí, ó. Sim, restaurou o jogo. Tá dando ali em 60 FPS. Eu ativei ali os frames com o segundo. Olha aí. 60 FPS. Vou tentar dar um tiro aqui porque eu tô gravando com a... Olha aí. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram aí do vídeo, que se quiser tirar qualquer dúvida aí, é só deixar aí nos comentários. Se você gostou aí, deixa o seu like. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.